Municípios ou consórcios intermunicipais que atuam com a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis podem se candidatar até o dia 1º de novembro ao prêmio Cidade Procatador. O objetivo é reconhecer as boas práticas voltadas para a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis na implantação da coleta seletiva. Na última edição, foram mais de 80 inscrições em quatro categorias. Mais informações sobre essa, que é a 3ª edição do prêmio, em secretariageral.gov.br.